Olá, sou o professor Katihan, vamos para mais uma videoaula de matemática, apresentando hoje um assunto bem importante para aqueles que irão prestar concursos públicos, ou ENEM, ou vestibulares. O assunto é áreas de superfícies circulares, círculo, coroa circular, setor circular e segmento circular. Antes, vocês devem tomar cuidado entre a diferença que há entre circunferência e círculo. Circunferência é somente esse contorno vermelho aqui, tá certo? Quando a gente fala em círculo, é a região interna incluindo a circunferência. Então o que nós vamos calcular são áreas de superfícies circulares, incluindo a circunferência. definição. Círculo é a superfície plana delimitada por uma circunferência de raio R. A área de um círculo é dada por essa expressãozinha aqui, a área de um círculo, πr², onde é a função de π, é aquela constante que vale aproximadamente 3,14. Em cada uma das questões envolvendo áreas circulares, ele vai estar definindo o valor do π ou deixar em função de π. aqui, uma questão primeira, determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. aqui já está dizendo, use π com valor aproximado de 3,14. Então nós temos aqui uma área circular, cujo raio R é 20 metros, e a pergunta é, quantos metros quadrados de grama são necessários? Então, exatamente, é cálculo dessa área região circular. Então, raio 20 centímetros, utilizando a expressão aqui, nós temos π vezes raio ao quadrado, substituindo π por 3,14 vezes raio ao quadrado. Como o exercício está dizendo que o raio é 20, 20 elevado ao quadrado. Logo, a área dessa praça será 3,14 vezes 20 vezes 20, que é 400. Efetuando esse produto aqui, 3,14 vezes 400, nós temos que a área dessa praça circular é 1.256 metros quadrados. Então, aproveita, ative o sininho para receberem as novidades do meu canal. A área de uma coroa circular é dada por essa expressão. A área de uma coroa é πr² menos πr². Colocando o r ou π em evidência, nós podemos simplificar o cálculo ficando π vezes. raio ao quadrado, quer dizer, o raio do círculo maior, menos o raio do círculo menor. Então, nós temos uma questão de aplicação 2. Determine a área da região em destaque, representada pela figura a seguir. Considere que o raio maior mede 10 metros e a região menor, raio 3 metros. Então, nós temos aqui dois círculos de centro comum. Então, esse r maiúsculo aqui é o raio desse círculo menor. Esse r minúsculo é o raio do círculo menor. Portanto, a coroa é essa região assinalada em azul. Então, basta aplicar a formulazinha. Nós temos aqui, então, essa expressãozinha aqui. A área da coroa é π vezes raio do círculo maior menos raio do círculo menor elevado ao quadrado. Então, nós temos na questão que o r maiúsculo é 10 e o r minúsculo é 3. Substituindo aqui, nós temos π vezes 10² menos 3². Logo, a área dessa coroa vai ser π vezes 10² é 10 vezes 10, que é 100. 3², 3 vezes 3, que é 9. Portanto, a área dessa coroa, 100 menos 9, dá 91 π centímetro quadrado. Como o exercício não está dizendo nada em relação a π, deixa em função de π. Então, a área da coroa, 91 π centímetros quadrados. Questão seguinte, a área do setor circular. O que é o setor circular? É um pedaço do círculo que depende do ângulo θ. Então, nós temos duas expressões. Se o setor estiver em graus, a área vai ser dada por essa expressão θ, que é o ângulo, vezes π r² dividido por 360. Se o setor está em radianos, a área do setor vai ser θ em radianos r² dividido por 2. Então, nós temos que verificar na questão se esse ângulo aqui está em graus ou em radianos. Vejam a questão 3. Calcule a área de um setor circular de 150 graus, cujo raio mede 10 centímetros. Então, nós temos aqui que o setor, quer dizer, o pedaço do círculo está em graus. Portanto, eu devo utilizar essa primeira expressão aqui. Então, o setor é exatamente esse pedaço assinalado em preto. Eu tenho um raio r e um ângulo θ. Esse ângulo θ é exatamente os 150 graus. Nós poderíamos resolver isso aqui utilizando uma regra de três simples, porque a área do setor é proporcional ao ângulo θ. Então, como o ângulo θ está em graus, nós vamos utilizar essa primeira expressãozinha. Então, a área do setor é θ em graus π r² dividido por 360. Substituindo θ, 150 graus, vezes π, vezes 10², dividido por 360. Como nós temos aqui uma fração, vamos primeiro calcular 10², que é 100. Então, fica 150 graus, vezes π, vezes 100, dividido por 360. Como nós temos aqui uma fração, nós podemos simplificar. Esse graus, com esse graus aqui, simplifica. Então, nós temos aqui. Dá para dividir por 150 por 12 ou por 10. Dividindo por 10, aqui vai dar 15. Vezes 100, dá 1.500, vezes π. Como nós dividimos aqui por 10, 360 dividido por 10 dá 36. Então, a área do setor, 1.500, π dividido por 36. Esta fração aqui ainda pode ser simplificada. Simplificando, agora sim, simplificando por 12. 1.500 dividido por 12 é 125 e continua π. 36 dividido por 12 dá 3. Então, esta é a fração. Como o exercício não fala nada em relação a π, deixa a área do setor em função de π. 125 π dividido por 3 centímetros quadrados. Onde π é uma constante que vale aproximadamente 3,14. Área do segmento circular. O que é o segmento? É um pedaço do setor, tirando esse triângulo aqui. É esse exatamente chamado segmento circular. Então, nós temos aqui. A área do segmento, essa área azul, é a área do setor, que depende do ângulo, menos a área desse triângulo aqui, que é um triângulo isósceles. Porque aqui é raio, aqui também é raio. Então, nós temos. A área do segmento circular vai ser a área do setor, menos a área do triângulo. Então, vamos calcular a área desse segmento circular. Vamos primeiro calcular a área do setor OAB, cujo raio é 60, o ângulo é 60 graus e o raio é R. Então, vamos utilizar aquela expressãozinha onde o ângulo está em graus. A área do setor, θ, πr², dividido por 360. Substituindo, θ é esse ângulo aqui, então 60, vezes π, vezes raio ao quadrado, dividido por 360. Então, nós temos aqui 60 graus, vezes π, 4 ao quadrado é 16, dividido por 360. Como nós temos aqui números que podem ser divididos, então nós vamos simplificar. Como nós temos 60 graus, 360 graus, posso simplificar diretamente por 60. Então, aqui vai dar, no numerador, fica sendo 1, vezes π, vezes 16, 16π. Dividindo 360 por 60, dá 6. Então, nós temos que a área do setor é 16π, dividido por 6. Nós podemos ainda simplificar por 2, dá 8π, dividido por 3. Então, essa área desse setor aqui é 8π, dividido por 3 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do triângulo isósceles OAB. Lembrando que a área de um triângulo, onde é dado dois lados e o ângulo, é dado por essa expressãozinha aqui, meio, nós temos aqui, a área vai ser meio, vezes esse lado, vezes esse lado, seno desse ângulo C. Então, que é exatamente essa expressãozinha aqui, ó. A área do triângulo, meio, lado, vezes lado, seno do ângulo formado pelos lados. Então, substituindo, meio, vezes lado, 4, vezes 4, seno de 60 graus. Então, fica meio, vezes 4, vezes 4. Lembrando, seno de 60 graus é o seno da tabelinha dos ângulos notáveis. Raiz quadrada de 3, dividido por 2. Então, nós podemos colocar que a área do triângulo é meio, 4, vezes 4, vezes raiz quadrada de 3, sobre 2. 2 vezes 2 no denominador é 4. Então, posso simplificar com esse 4. Então, sobra 4 raiz quadrada de 3. Então, nós temos a área do setor, 8π sobre 3, a área do triângulo, 4 raiz quadrada de 3. Logo, a área do segmento é a área do setor, que é 8π sobre 3, menos a área do triângulo, que é 4 raiz quadrada de 3. Então, resposta, a área do segmento é 8π sobre 3, menos 4 raiz quadrada de 3, centímetros quadrados. Espero que tenham gostado desta videoaula e até os próximos. Façam suas inscrições no canal do YouTube do professor Katihan para assistirem as demais videoaulas. Ativem o sininho para que vocês possam receber as novidades do meu canal. Enviem sugestões e chega por hoje.